Vamos assistir Tiringa, para. Ai meu Deus, mano. Lobisomem ataca Tiringa no carro. Eu tô vendo que eu vou mijar de dar risada nesse vídeo aqui, mano. É de um dia atrás, tem dois milhão de views. Puta que pariu, mano. Eu vou morrer. Eu juro que eu vou morrer, vamos ver. Galera, deixa eu falar pra vocês. Hoje nós vamos acordar Tiringa pra apresentar pra ele o lobisomem, tá? Porque nós tentamos, vocês viram no vídeo anterior aí, que tá no canal Comédia Selvagem. E não deu certo, ele se esquivou. Mas eu quero ver se ele vai se esquivar hoje, porque hoje nós vamos acordar ele pra apresentar o lobisomem dentro do carro dele. Vem com nós. Nem ferrando. Nem ferrando que eles vão... Eles vão botar o lobisomem todo de preto dentro do carro dele, nem ferrando. Olha a criancinha aqui. Vem cá, vem cá. Já tá tudo combinado, já tá tudo combinado com os vinhos, né, Luiz? Ele já tá dormindo. É, aquela gente... Ah! Aquela gente deu um apagão dentro das oito, Luiz. Dentro das oito? Dentro das oito que deu um apagão. Galera, pra quem não sabe, Tiringa dorme oito, sete e meia, oito horas e ele tá dormindo. Olha a hora agora aqui, é? Pra vocês entenderem, ó. São nove e cinquenta e seis. Boa noite. Esse é o horário. Então, nós esperando, porque, igual eu falei, no vídeo anterior, nós tentamos trolar ele, ele enganou nós. É, eu quero ver se hoje ele vai enganar, porque, qual é a coisa que ele mais tem amor na vida? Qual é? É. Aqui, eu já tô com ela aqui. Cadê? Mostra. Aqui, ó. O carro pretinho, como diz ele, porque ele botou o nome dela, sei lá, tem até nome. Porque eu não sei o nome não, do carro dele. E nós vamos botar o lobisomem dentro do carro dele, lá embaixo. Aí, deixa eu explicar pra vocês. Tá ligado, né, quando nós combinamos? Poxa, ele... Vai chegar com o carro lá, parar naquela posição, que eu vou estar em cima filmando. Quando eu pego aqui, eu quero pegar a imagem... É muito vento, fecha a vida, fecha a janela, fecha a janela. Então, você pare na posição... Fecha a janela, fecha a janela. Pra ele ir pra essa porta aqui. Vai. Entendeu? Você vem, pum, gira aqui, girou aqui, é automaticamente ele tem que vir pra cá. Enquanto ele vir, é que ele abrir a porta, tu já pode até se focar, deixar meio que entre aberta, só um pouquinho. Quando ele chegar, tu... Corra atrás. Bora, bora montar ligeirinho aqui. Bora, bora ligeirinho, como é que é? Bora, bora. Estou bocorrendo a dele com essa unha, na hora que ele botar a mão... E, André, a tua, a tua, a tua parte tu já sabe, né, Paulo, que é? Já. Eu vou só explicar para o pessoal aqui mais um pouquinho, para o pessoal entender. Tira o chapéu aí, fica melhor. Pronto. Sem ligar aí, galera. Agora eu vou botar aqui, só para vocês verem mais ou menos, como é que vai ser. Mas tu vai sem. Deixa para botar a máscara. É. Quando chegar lá. Só vamos mostrar para o povo como é que é. Olha aqui, galera. Você está maluco. Se eu ve... Você está maluco. Ele acende a luz. Olha aqui, galera. Se liga. Cusão, se eu vejo um bagulho desse deitado aqui na minha cama... Rapaz, mano, mas eu saio correndo igual uma binga. E aí? Vai para cima dele para pegar mesmo. Vai para pegar. E se ele correr, corre atrás. Se ele voltar, correr atrás de você com a vaca, aí você grita aí. É eu. Entenderam aí, galera? Você está maluco. Ô, filho da... Ele dá um segredo. Pode tirar de volta. O que é? Você é um ganso? Tem que economizar. Pronto. Aí tu já vai desse jeito aqui. Não dá. Já vai desse jeito. Deixa eu explicar para você. Vai matar o Tiringa. Está ligado na tua... Que isso? Nós temos que fazer com dois vídeos. Com dois celulares. Eu vou ficar com esse. Que eu vou ali para cima pegar a imagem. Vocês vão ver como é que é. E André, tu vai ficar atrás da árvore ali. Quando ele... É um papagaio? Eu vou ligar para ele. Quando eu ligar para ele. Ele vai descer correndo no mínimo atrás do carro dele. Tu fica escondido. E vai pegando toda a imagem. Pega a imagem dele. Quando ele descer. Tu pega ali por trás das árvores ali. Aqui é tudo escuro ali. E pega a imagem dele vindo. E quando ele voltar correndo. Que é bem para lá. Que ele vai voltar por ali. Que é o outro caminho. Fica escondido. E filma tudo. Até ele entrar dentro de casa. Para onde ele for. Não esquece. Está ligado? Então vamos embora. Eu vou me matar mano. Eu vou me matar de dar risada. Olha a Fiat Toro dele de 200 mil reais. Olha os gansos. Ele vai estar escondido bem ali. Atrás ali do emboseiro. Ele vai matar os gansos? Eu vou para lá também. Olha lá a posição. Ele vai ficar lá. Isso. Nessa posição mesmo. O cacete de um ganso do caralho. Eu vou ir lá agora. Chegar lá. Eu ligo para ele. Ô mano. Toba. Está no jeito aí? Está no jeito? Liga. Liga. Liga o zói. Ae. Você está maluco? Agora vira para lá. Quando ele vier. Tu vira para lá. Para ele não ver. Acho que ele não entendeu não. Ô Tiringa. Tiringa. Ô Tiringa. Oi. Está ouvindo? Louvê. Faça no chá do YouTube. O que é? O que é? O que é que tu está fazendo? Não porra. Não estou ligando para... Estou te ligando para te acordar não. O que é que tu... O que é que tu está fazendo aí? Isso aí. Você ligando não é para me acordar não. O que é que tu está fazendo no carro? Tu está dormindo dentro do carro? Eu? Sim. Não. Estou aqui dentro de casa deitado. Dentro de casa deitado não. Porque eu vi seu carro passando lá para baixo para o rumo da piscina. Meu carro? Seu carro. Seu carro. Seu carro. Eu não estou ficando doido? Meu carro está... Você está ficando é doido homem. Eu estou ficando doido? Após vai olhar se o seu carro está... Você está ficando é doido? Estou ficando doido não. Eu achei até que era você com alguma quenga. Não é tu... Vai te lascar. Oxe. Não é tu que está no teu carro. Sério mesmo. Não é tu não. Não. Eu diria que eu estou... Espera aí. É não é pegadinha não. Porra é sério. Oxe. Agora lasco comigo. Estou falando sério. Agora ele viu. Abacacete. Oxe. O que deu o meu carro aqui? Seu carro está lá embaixo. Perto da piscina. Para o lado da piscina lá. Meu Deus. Olha a merda mano. Eu ouvi assim. Pera aí. Olha a merda. Se arrombou. Agora ele se arrombou. Oxe. limeia aqui. Vamos lá. Se arrombou. Vamos. Arbou. Não dá, mano, é muito bom, viado, é muito bom, gente Ele fala sozinho, olha Ele tá com uma faca ali, ele tá com uma faca no bucho, não tá, não? Agora ele se arrombou, eu sabia que nós pegava ele, tome Ó, ó, se liga, peraí lá que quietinho aqui, ó a merda Não é ele? Tauro Não é malandrão? Ele vem, ele vem Deixa o Marrocau ligado, o que tem? Com quem é dono do mundo Ele perdeu os dois chinelos Olha lá, olha aí, filha pra pé O negócio da pé que é isso? Ele trancou Ele trancou a porta Ele trancou a porta Vai matar ele Sai daí, tome Vem, vem se embora Vem se embora É um lobisomem, filho Vem se embora Bateu a porta lá Vem se embora Deixa o carro dele aí Deixa do jeito que ele tá aí E vai se embora Vem, vem Eu vou lá agora Vem, rapariga Hoje nós pegamos Esse fila da puta Não dá, mano Eu vou correr lá agora Como ele não viu aquele cara gravando Não sei Ele ainda viu, mano, ó Ele tá me ligando aqui Eu ia pra lá, mas eu vou voltar Ele tá me ligando Charles, eu atendo essa perda Esse telefone, rapaz Oi, 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 Tiringa O que foi? Atendo essa porra Esse telefone E o que foi? O que foi? Você não viu o bagaceiro aí, não? O bagaceiro é onde? Ó, na coisa que eu tô Eu sei que você tá morto mesmo E o que foi? Pera aí que eu vou aí Pera aí que eu vou aí Eu vou aí Eu vou aí, eu vou aí Eu tô indo aí na sua casa Eu tô aí, calma aí Tô indo aí Não dá, mano O que ele vai fazer agora? Tiringa 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 Oi O que foi, doido? Ó, porra Eu não tô chamando, não Hã? E eu não tô chamando, não Tu não tô chamando? Tu é doido, mano Hã? Aqui tem um negócio nessa perda E o que foi? Tu é doido Você não viu o bagaceiro lá, não? Bagaceiro é onde? Bagaceiro? Vai, vai embaixo Vem uma miséria aqui Carregou meu carro daqui Desse pra lá atrás Hã? Quando eu chego lá aqui E abri a porta Hã? Um bicho agora com os olhos Deu, deixa também vermelho Encarnado, encarnado Virado na perda Tu tá ficando doido É Tony, deve ser Tony Que tava Que porra de outro irmão Os dentes desse tamanho Demão abrigou assim Tu é doido Demão abrigava pra miséria lá Eu acho que até Acabem nuco Que aquele irmão Tinha pé pra essa perda Eu nuco Eu dei uma facada nele Que Ele Cara com cima do irmão Tô lembra aqui Eu corri atrás dele Assim de cabeça fora Hã? Ele tibungou aqui Dentro do peixe Timbungou no tanto peixe? Nesse tanque aqui Nesse pequeno aqui No pequeno Tibungou aí dentro Na mesma hora O mais esquisito do mundo E tinha uma coisa Hã? Eu me enganei Eu tinha conseguido Aquela ali Ele pulou Não tava no pirado o cu Caralho Eu não entendi nada Que ele falou até agora Eu tô girando Ah! 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 Aí não é mentiroso não Imagina Ah! Esquisito do mundo E tinha uma coisa Hã? Eu me enganei Eu tinha conseguido Aquela ali Ele pulou Mutado no pirado o cu Que só pode ter gira Mutado no pirado o cu Mano Cara Não é possível Que eu tô vendo A história dele É sacanagem Ele Ele Cara Timbungou Todo o irmão Tô lembra aqui Eu corri atrás dele Assim de cabeça fora Corri atrás dele Aqui de cabeça Mas não é possível Hã? Ele timbungou aqui Dentro do tanque do peixe Timbungou no tanque do peixe? Me jogou no tanque do peixe Meu Deus do céu Tocca aqui Nesse pequeno aqui Hã? Timbungou aí dentro Na mesma hora Eu rio Do outro lado Do outro lado Mano Mas não é possível Mas fala Mano Mas fala É muita mentira Não é possível E tinha uma coisa Hã? Eu ligar Eu vou ter conseguido Aquela ali Ele pulou Não tava no pirado o cu Que só pode ter gira Hã? 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 Fui de rapariga na fé Hã? O Jota tá a maçom Fevela pra... Que foi doido? Ai, mano Não dá, viado Não dá, viado Puta que pariu, mano Quase mijei Tando rir agora, mano Mente porra nenhuma Quase, hein, mano Cê tá maluco, viado Tá louco, gente Não dá não, mano Não dá não Caralho, mano Quase mijei agora Quase mijei T continuar Tchau 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 Tchau, tchau.